A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, vamos levar. Na moral, fechou então. Cadê as grana então? Já tá com o Brick. Tá tudo acertado. Já tá com o Brick. Tu tá vendo algum Brick por acaso, porra? Hein? Pega leve. Tu não quer mesmo que o banque essa parada duas vezes, né? E quem caralho tu acha que é pra dizer o que eu quero? Tu paga duas vezes. O que eu falei pra tu pagar duas vezes. Beleza. Tu quer uma cabeça chata? Então já pode ir passando os Zedinhos. Já que tu recebeu os Zedinhos, tu podia bem dar um desconto pra gente. Descontão, aliás. Desconto de cu é rola. Tu nem falou quem te matou. Pra quem tu tá trabalhando? É pro Dexter Dechon. Dexter Dechon! Um burro escrobo que arrombou na barra a metade da Pacífica. Esse mundo tá vivo. Vivo, Inês. Ele mandou. Então tu vai considerar minha oferta? Então aqui você vai ter o meu derroito. Viva, Inês! Ficou Scarborough! Vamos lá, vamos lá! Fua, Chega. Pega, Puntos! Que bom? Que bom? Que bom? Viva! Que bom? Que bom? Puxa o vazio! Paramos! Vamos, Priscil! Pega aquele equipamento!